Em Nossa Senhora do Socorro, elas pra irem à escola, imagina, simplesmente pra irem à escola, uma tremenda de uma dificuldade, porque não tem transporte pra essa garotada, pra que a garotada possa estudar, pra que possa chegar até a escola. Não é uma coisa triste de se constatar, gente? Não é um absurdo? Não seria uma prioridade a locomoção dessas crianças? Eles não teriam, afinal, esse direito? Então, o Pedro de Jesus Santos, morador lá do conjunto Lago da Fonte, mais conhecido como Capadócia, ele se incomodou e mandou pra gente esse vídeo que você acompanha aqui com a gente, se incomodou com a situação toda, mandou o vídeo registrando a quantidade de crianças que ele ajuda, levando pra escola. O Pedro é uma alma boa, o Pedro é um homem de bem, consciente, ele se incomodou tanto que quis ajudar. Uma notificação já foi enviada para a Secretaria de Educação do município, que informou que não pode fazer nada, porque o colégio é da rede estadual. Agora, uma sugestão, prefeitura, você poderia, ao menos, minha cara prefeitura, prefeitura, né, gestão pública, poderia articular alguma coisa e entender o que... Olha, criançada, se não é o Pedro, como é que ficam essas crianças? Articula alguma coisa, conversa com o pessoal ou não pode? Não, a gente não pode interferir, a gente não pode participar. Claro que pode dialogar com o pessoal da rede estadual. Aliás, a Secretaria de Estado poderia também se envolver e resolver imediatamente essa situação. Você concorda comigo? Bom, a Seduc nos informou, através de nota, que a escola fica a menos de 2 quilômetros do povoado. A lei do transporte escolar só autoriza transporte acima de 2,5 quilômetros. Mas só por 500 metros é isso? Mas diante da necessidade da localidade, a Seduc acionou as empresas que atuam no transporte escolar de Nossa Senhora do Socorro para que disponibilizem mais dois ônibus para a região. E isso, agora sim. As empresas já estão com o roteiro, com os nomes dos alunos fornecidos pela unidade de ensino. Só vou pedir para o Pedro, para o pessoal envolvido nessa demanda, faz o seguinte, monitora essa situação. Se não houver esse transporte, conversa de novo com a gente, que nós vamos tomar a nossa atitude também.